Durante o mês de dezembro, a Co Verde simboliza um alerta à população sobre as graves consequências do abandono de animais. Cães e gatos, vítimas desse ato cruel, são encontrados nas ruas muitas vezes após serem deixados pelos seus próprios tutores. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 30 milhões de cães e gatos estejam em situação de abandono no Brasil. Em uma ONG local, mais de 50 animais foram resgatados, a maioria vítimas de maus-tratos. Todos os que estão aqui hoje, eles têm uma história de maus-tratos, eles vêm de casos de maus-tratos, de abandono. A maioria tinha tutor, então hoje eles passam por essa reabilitação para que eles possam ter uma segunda chance, uma nova casa. Tem o caso de Rashi, que veio lá de Nossa Senhora do Socorro, que é um caso que repercutiu muito, porque ele tinha tutou, o tutou abandonou, ele foi atropelado na rodovia, então trouxemos para cá, infelizmente ele teve que amputar um membro, então é um animalzinho especial. Assim como Rashi, que foi atropelado e abandonado há um ano, muitos animais são vulneráveis e sofrem nas ruas. Abandonar ou maltratar animais é um crime previsto por lei e isso se aplica não só a cães e gatos. Com a criação da Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente, denúncias sobre esses delitos são investigadas. Os animais são resgatados e os autores dos crimes responsabilizados. A legislação prevê penalidades que são muito, são altas inclusive, é preciso alertar o cidadão que hoje maus-tratos a animais é crime e esse crime ele varia de uma pena de dois a cinco anos de reclusão. E porque eu sempre faço questão de falar da reclusão, porque a reclusão não permite que a autoridade policial é arbítrio e afiança. Só em juízo essa pessoa pode ser liberada quando presa em flagrante. Então é muito grave e essa pena pode inclusive ser aumentada caso o animal que foi maltratado venha a óbito. Em Sergipe, o número de denúncias é alarmante. Desde que a delegacia foi criada, são mais de quatro mil denúncias, sendo três mil boletins de ocorrência. Só este ano já foram formalizados quase duzentos termos de ajustamento de conduta, o que comprova o comprometimento das autoridades com a causa animal em Sergipe. O crime de maus-tratos a animais, de acordo com a legislação, ele precisa ser doloso. Ou seja, o agente tem que ter a vontade de cometer o crime. É o que a gente chama de dolo. Muitos casos, muitas denúncias nos chegam, aí nessas quatro, mais de quatro mil denúncias, nos chegam e a delegacia percebe que não há essa vontade de maltratar. Há negligência. O tutor, o responsável, acaba negligenciando, deixando o animal com uma corda muito pequena no pescoço, muitas vezes sem o passeio adequado para o animal, sem os cuidados adequados. Mas é perceptível que não há o dolo. Dessa forma, a delegacia faz um termo de adequação, onde esse responsável assina esse termo. E ele fica alertado. Aquele ato dele era por negligência. A partir de agora, ele foi conscientizado, ele foi informado que fazendo, ele está cometendo um ato de crueldade contra o animal e será responsabilizado por isso. Então esse termo tem esse viés de chamar o responsável pelo animal a efetivamente cuidar do seu pet. A superintendente de proteção animal em Sergipe, Kiti Lima, falou sobre o abandono e os maus tratos como crimes que devem ser combatidos. Ela destaca a importância da campanha Dezembro Verde, instituída por meio da Lei Estadual 8.571 de 2019, da qual foi autora enquanto parlamentar, e que tem como objetivo conscientizar a população de que o abandono de animais é um crime que muitas vezes pode levar o animal à morte. A lei também prevê a realização de ações como eventos informativos e a divulgação de material publicitário sobre o tema durante o mês de dezembro, período escolhido por ter uma elevação no número de abandono, em razão da proximidade com as férias escolares. O dezembro, infelizmente, é o mês que mais tem abandono de animais. As pessoas ficam de férias, filhos, viagens e com quem deixar seu anjinho de quatro patas. Alguns, infelizmente, preferem jogar nas ruas. Isso é um crime, e crime dos graves. Dois a cinco anos com a lei sanção, dá cadeia sim. Mas o que a gente quer no dezembro é fazer a parte educativa, entender que toda a vida importa. E é isso que nós, do Estado, superintendência, viemos fazer. Educar todos, nossas crianças, adolescentes, adultos, que você cuide bem. Você não é obrigado a ter um animalzinho dentro de casa, mas se você tiver, você tem que cuidar. Você tem essa obrigação de cuidar por pelo menos 15 anos ao seu lado. Não maltratar nem abandonar os animais é mais do que uma obrigação legal. É um ato de responsabilidade. Seguir esse caminho também significa dar um lar amoroso a esses bichinhos, garantindo que eles tenham a vida digna que merecem, já que a adoção responsável também é um gesto de amor. O dezembro verde, ele vem para intensificar essa campanha, para que as pessoas tenham mais conhecimento, para que as pessoas fiquem mais atentas a essa questão do abandono, que denunciem, que filmem, que falem, que mostrem e tenham a voz por eles que não têm. Porque só as ONGs também não conseguimos. Mas a gente vai tentando fazer de uma forma que a gente consiga estar mudando essa vidinha. As pessoas às vezes acham que nós ficamos com cães e gatos, mas nós cuidamos de toda a nossa fauna, porque os nossos animais precisam e devem ser respeitados. Então, vamos lá.